Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aí no canal Então pessoal, o vídeo de hoje a gente vai cortar essa pedra aí Essa pedra já faz um tempinho que eu tenho ela Eu encontrei uma cachoeira que a gente costuma fazer uns videozinhos lá Quem é inscrito no canal já conhece os vídeos aí Então acompanha o vídeo até o final Bora pro corte Se inscreva no canal 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 E as partes delas é um pouco mais dura E nosso disco ainda é pequeno pra cortar esse tipo de pedra né Desse tamanho Mas tá aí ó Pedra bem bonita por dentro Com vários tons aí de cores diferentes aí Puxado por laranja, amarelo Várias partes cristalizadas aí Então pessoal, quem não é inscrito no canal Se quiser deixar o canal, quiser deixar um comentário, deixar um comentário, compartilhar com a galera aí Vai estar conhecendo os nossos vídeos E até o próximo vídeo a gente vai estar fazendo o polimento também dessas pedras aí nos discos diamantados Que a gente também adquiriu Que a gente também adquiriu no último vídeo a gente falou sobre eles E mais isso aí já vai ser conteúdo pra um próximo vídeo Fazer um vídeozinho curto aí só pra tá mostrando o nosso... Que a gente faz aí com essas pedras que a gente encontra aí Beleza pessoal? Então acompanha os nossos vídeos aí Que a gente tá sempre trazendo novidade aí Pelo menos um vídeo por semana a gente tá soltando E de acordo com o que o canal for dando uma crescida A gente vai estar compartilhando conteúdo de mais qualidade pra vocês aí Beleza? Forte abraço a todos E tamo junto Beleza?